Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Maker, acho que eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês galera E eu tô trazendo vídeo de captura e a bandeira Galera, eu tô na equipe azul e bora capturar a bandeira, eu não sei que eu não capturo nenhuma ainda Então bora capturar né galera, eu tô com um kit aqui que vem machado de Dima Machadinho de Dima e é muito bom E esse cara vai ficar na minha frente Vamos galera, eu tô louco, eu tô louco, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Ah, eu morri porque eu não achei o carinha, morri porque eu não achei ele Ou então eu tenho uma festa ladrinha, galera? Uma festinha, vamos participar da festa Ui, tá tudo escuro ainda Uou, vamos participar da festa Pronto, acabou Vamos continuar então galera Deixa o like no vídeo que eu vou ficar muito feliz mesmo galera Então bora, continua Bora, eu vou arrumar essa ponte, mas se não dá Tem que arrumar a ponte Vamos essa ponte Vamos matar aqui dali já Porque se não for eu pra matar também ninguém mata Quebrar as coisas que tá atrapalhando todo mundo, meu Vamos passar por aqui galera, é por aqui o caminho Vai, não meu É por aqui, vamos passar reto, aí Isso, ajudei vocês, viu Vamos ajudar todo mundo agora, vamos matar todo mundo Só tem eu aqui, tinha um monte de gente lá atrás, mas por que só eu aqui? Matei um Vamos continuar isso aqui, matamos mais um E bora, agora tô sentindo Agora vai, tô sentindo, deixa o like no vídeo, deixa o like no vídeo Ah, meu, já fizeram ponte Triste isso hein Vai, 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 foi Meu Vai meu, espada Conseguimos entrar galera Agora Depende Não meu Conseguimos entrar, acho que Ninguém viu a gente entrar, isso é ótimo Ótimo mesmo Então Vamos pegar essa bandeirinha aqui Que é na verdade uma lã E bora sair, quanto mais rápido possível E nunca para de passar mensagem Vamos E agora sabe que tem gente aqui, mas não sabe que eu tô aqui Então vamos quebrar tudo aqui, porque senão não vai dar A gente quer sair daqui galera Vai ser na marra Aproveitar que eles não fizeram muito muro Então é agora que a gente tem que sair Não meu, não, 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 não Não Vamos quebrar aqui, vamos quebrar Não, galera do céu Eu tava muito perto da Cara, a bandeira Com a vontade nossa, a captar a bandeira Se eu conseguir captar a bandeira galera Nossa, deixa o like no vídeo Meu, se eu não conseguir, like no vídeo Não faz ponte no alto, meu Meu, faz ponte embaixo, meu Bem mais melhor, eu acho Vou pegar madeira aqui Pega bastante madeira É madeira, é madeira bruta Ela vai ter que ser no alto, meu Vamos continuar, vamos continuar Nossa, nossa, vamos ajudar o carinho Vamos ajudar ele Vem, 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 vem Vem, vem Eu não consigo matar tudo Vamos, vamos, carinho Vamos, vamos, captar a bandeira Aproveitar que não tem ninguém Aproveitar que, ó, meu Vai Aproveitar que esse carinho aqui tá construindo Ô meu, nossa Esse I Ele me matou duas vezes Ele deslogou do serve Olha que ótimo Esse é ótimo Então enquanto eu volto Já volto, galera Bora pegar Bora pegar Bora pegar Esse time pensou que eu tava um minuto Na equipe azul E agora eu tô na equipe vermelha Bora, bora, bora Opa, quase que eu fui Fui Fui, fui que fui Fui que fui Bora matar Bora matar Bora matar Bora matar Pegar de costa Bora matar Matamos Matamos mais um E assim foi a vida Essa é a vida, galera Você tem que matar Pra sobreviver Ou você mata Ou você morre Então você tem uma escolha Que se deve ter Eu acho que eu tô falando Alguma coisa nada a ver agora Mas tudo bem, né Vamos continuar Vamos pegar essa bandeirinha E levar ela lá Pro nosso reino Opa, opa, opa Nossa, o lar caiu da minha mão aqui Galera, nossa Não, galera do céu Eu caí Meu Deus do céu É um pulinho super fácil Meu, eu não consegui Galera Então foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like no vídeo Se inscreva Se você tá com medo Nos próximos vídeos, né Então, galera Foi isso Valeu Falou E fui